Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como tá fazendo a regulagem completa desse aparelho de som automotivo aqui da Canoop, tá galera? É isso mesmo, vou estar ensinando pra vocês como fazer todas as regulagens desse aparelho desde áudio às horas também e tudo mais, tá bom pessoal? Então já confere aí que é bem legal, tem vídeo no canal aí também, vídeo passado ensinando a instalar esse aparelho, vai ter vídeo aí depois desse também vídeo de manual, vídeo de sequência de fios também pra você que só perdeu o chicote, tá bom galera? Então é isso, se inscreva no canal se você não se inscreveu, dá tempo é chato falar, mas me ajuda bastante, deixa o likezão e bora, bora ver esse vídeo? Então galerinha, pra gente tá fazendo aqui as regulagens desse Canoop KP16BH não tem segredo, tá galera? Serve também pros outros modelos, tá? É numeração parecida porque o serviço é a mesma coisa Vamos lá galera, com um aparelho ligado, o que a gente vai estar fazendo? Vai estar pressionando aqui com um clique o botão do volume Vai ter aqui volume, base que é grave, track é agudo balanço que é jogar o som pra direita e esquerda farra de som pra frente e pra trás low que no caso vai ser o on e off que é o super grave Tá bom? Vamos lá, então Vamos apertar aqui, ó, volume Base Base galera, a gente pode jogar pra mais ou pra menos Vou tá mexendo aqui pra não tá sumindo Base galera, pra você que não entende, é grave, bass Então se você quer mais grave aí na qualidade do seu som, da sua caixa, do seu som ambiente você aumenta Se você quer menos grave, menos batida, diminui Lembrando que quanto mais grave você pôr, mais base você pôr mais o som fica mais grave, mais tipo sujo, né? Então se você quiser uma qualidade, curte mais no forró ou algo assim vai ficar meio paia, né? Literalmente Então deixando o zero na dúvida Apertou mais um, nós temos tré Tré, você também pode aumentar ou diminuir Tré, galera, galerinha É a voz, é o agudo do seu som Se você curte mais forró, gospel, sei lá, rockzinho, uma coisa assim Coloca mais tré, mais voz É, se você curte mais funk, tudo, deixa talvez dependendo do zero Vai depender do gosto de cada um, tá galera? Eu, particularmente, gosto de deixar o tré sempre no máximo Porque tré não só fica mais limpo Até quando eu mexo pra sons de tré Mas vai ser de acordo com o seu gosto Apertou mais uma vez Nós temos aqui, bal No caso é balanço, tá galera? A gente pode jogar pra direita Aqui vai ser o R7 Que fica aqui Pra esquerda Esse aqui, o balanço, pessoal É pra você jogar o som pra direita e pra esquerda, tá bom? Então talvez você quer que um alto Antes não saia numa aportes específica Ou sai menos Você muda aqui Beleza? Apertou mais uma vez, fad Fad é pra você jogar o som pra trás e pra frente Por exemplo, se você tá trabalhando com seu carro Ou tem alguma criança atrás e não quer deixar aqui outro Você consegue mudar aqui Depois temos o low O low, pessoal, dá pra você deixar on e off O low é o load, loadless Pessoal, o loadless é uma espécie de um super grave Você gosta de uma batida num som mais pesado, deixa on Você gosta de um som mais agudo, um som mais de boa, deixa off Beleza? Eu gosto de deixar em on Porque eu gosto de uma batida mais reforçada Apertou mais uma vez Temos aqui é Q É Q, galera São equalizações prontas Rock, clássico Pop, rock Então, são equalizações prontas Regulagens prontas De acordo com ritmos musicais Eu prefiro deixar em off e mudar a minha DX, você vai deixar, não vai mexer Mono, você também vai deixar Ou se você quiser mudar Eu gosto de estéreo, tá? Por quê? Estéreo, galera, vamos lá, voltar Estéreo é pro som jogar pra esquerda, direita Aquela coisa toda E eu prefiro estéreo E voltamos pro volume Então, essas são as regulagens que a gente tem no nosso aparelho Aqui, K1, KVC, ZC, VH de áudio Então, agora eu vou mostrar pra vocês como tá regulando o relógio dele, beleza? Galerinha, pra gente tá regulando o relógio dele aí A gente vai tá pegando, pressionando aqui CLK Vamos pressionar ele e segurar Pronto, a gente entrou nas regulagens de relógio Então, aqui você vai arrumar as horas sua Tá bom? Com as horas, você aperta a bolinha do volume E vai pros minutos Aí você arruma os seus minutos Beleza? Então, vai ser desse jeito Aqui você vai arrumar horas e minutos Fechou? Feito isso, aperta CLK de novo E pronto Já arrumou as horas Beleza? Bem legalzinho Não tem segredo algum Tá bom, pessoal? Então, essas são as regulagens mais básicas São as regulagens do nosso aparelho aí Tá bom? Regulagem de áudio Regulagem de relógio Beleza, pessoal? Então, quer dúvida, já pode tá me falando aí No canal nosso tem vídeo instalar esse aparelho Tem vídeo no canal também Mostrando o manual dele Sequência de fios, esquema e tudo mais Beleza? Então, é isso aí Tamo junto Até a próxima Fique com Deus Então, meus amigos Chegamos até o final, né? Vocês viram como é que é bem fácil fazer essas regulagens, né? Ficou com dúvida? Pode tá me procurando Volta o vídeo pra você aprender de novo Talvez faça algo despercebido Tá bom, galerinha? É isso aí Obrigado por você que me acompanha sempre Tamo junto Até a próxima Fique com Deus Fique com Deus